A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Na Rádio Universidade, Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Sua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Olá, gente, amiga. Estamos aqui na nossa viagem à Aparecida do Norte. Nessa excursão, nessa viagem, nessa visita à Mãe Aparecida, feita por sócios do Clube do Ouvinte. Essa é a nossa Romaria Aparecida do Norte. Estamos em viagem, contando com as orações de vocês, que ficaram em Pelotas, torcendo e rezando por nós, e dizendo que, no final do ano, se Deus quiser, faremos a nossa segunda viagem pra cá, e contamos com a presença de você, que não pôde vir dessa vez. E voltando aí à nossa situação da descrição de Maria. Como é um assunto muito polêmico, porque Maria, Nossa Senhora, é pra nós, católicos, pessoa muito querida, eu vou me deter mais um pouco nessa questão da Maria. Vamos fazer o seguinte. Pensa na sua cabeça, tira Maria do altar, e pensa naquela menina pobre, de 16 anos, que disse sim a Deus, e aceitou ficar grávida, sem que o filho fosse do seu noivo. Como vocês acham que as vizinhas reagiram naquele tempo? É muito fácil. É só você pensar como que você, as suas vizinhas do seu bairro, reagiriam hoje, ou reagem hoje, quando a filha de uma das comadres aí fica grávida solteira. Exatamente a humilhação, a falação, a fofocaiada. É o que Maria passou também. Agora peça também na menina de 16 anos, que fica grávida, e que ao invés de ficar em casa enjoando, tendo cólica, tendo náusea, tendo desejo, a menina que sai a pé numa caravana, e vai visitar sua prima, já de idade avançada, que está com seis meses de gravidez. E vai ficar na casa dela, fazendo as lindas da casa, lavando, cozinhando, arrumando, até o parto. E que depois, volta então, já depois de três meses, já de barriguinha, outra viagem a pé de 100 quilômetros, e chega então lá na sua vila, Nazaré, para enfrentar a fofoca e os mexericos dos outros. E ainda a decepção de José, né? Sem esquecer isso. E a gente pode se perguntar assim, mas por que que Maria, então, não disse para os moradores de Nazaré que o seu filho era o Espírito Santo de Deus, era aquele que vinha da promessa e tal? Você já parou para pensar por que ela não falou isso para os outros? Alguém ia acreditar? Você acreditaria? Então, é muito simples entender por que que Maria viveu todo esse drama sozinha. E agora você pensa na tristeza de Maria ao ver a decepção de José, o homem que ela amava tanto, e que fica super triste quando vê que ela está grávida. Imediatamente, obviamente, pensou que ela o tinha traído. E agora pensa na menina que disse sim a Deus, sabendo de tudo que iria sofrer, de tudo que iria enfrentar. Pensa na mulher que Deus escolheu para ser a porta de entrada da salvação no mundo. Pensa na menina mulher que Deus escolheu para ser a mãe do seu filho. e responda. É essa grande mulher que nós queremos reduzir a uma fazedora de milagre pessoal para mim e para minha família? É isso mesmo que eu quero com Nossa Senhora, com Maria? Pergunta. O povo, no seu carinho com a Nossa Senhora, deu a ela muitas denominações, como, por exemplo, Nossa Senhora de Aparecida, onde nós estamos indo viajar. Mas Nossa Senhora tem muitas denominações diferentes. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora do Bom Parto. Pois é. Eu quero que você mande um WhatsApp para nós citando três denominações dessas de Nossa Senhora que não sejam nenhuma dessas que eu acabei de citar. Então, não vale Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Bom Parto e Nossa Senhora dos Remédios. Nenhuma dessas cinco não vale. Outras três denominações. Tua palavra é Luz no meu caminho Luz no meu caminho Falando de Bíblia Com o Padre Marcos Bicalho Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp nove noventa e um zero zero sessenta zero três. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às dez e meia da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de duzentos e cinquenta reais. Falando de Bíblia, um oferecimento... Frank Chappamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. E Gilberto Azevedo Lenhas, ligue ou mande o WhatsApp para 981-199620. Tua palavra é E a última vez quelicados no Primeiro, Transcrição em Gosta